Olá, amigos investidores! Muito bom dia a todos! Hoje, dia 2 do 7 de 2020, 8 horas e 41 minutos, horário local, 9h41 de Brasília, já já começam os leilões aí do Mercado à Vista. Demorei um pouquinho para fazer hoje a abertura de mercado, porque eu estava esperando sair o resultado do payroll, dado o mais importante do mercado financeiro mundial. E veio muito forte! Já já a gente vai falar sobre isso daí. Pessoal, já senta o dedo no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos que vamos, tá bom? Lembrando, na parte inferior direita da tela tem um QR Code para você que deseja entrar no grupo fechado ou no grupo de recomendações. Recomendações de que, Luciano? Eu sou analista de investimentos, logo eu posso recomendar a compra e venda de ativos de valores imobiliários, carteiras e tudo mais, tá bom? Sem mais, bora lá, pessoal. S&P renova topo histórico, subindo 0,30%. Essa barra gigantesca aqui foi a barra do payroll. A Nasdaq também sobe 0,59%, Dow Jones 0,22%. O VIX cai quase 5%, 4,5% nesse momento. O dólar virou para a queda, 0,06%. O petróleo sobe 0,13%. O ouro sobe 0,35%. A Europa em alta. Xangai foi quem caiu mais forte, tá? Quase 2% de queda. Nikkei subiu 0,27%. E o Bitcoin, nesse momento, caiu 1,29% aos 33 mil dólares, praticamente redondo, tá bom? Falando aí do fluxo, pessoal, tivemos coisa bem interessante, né? Ontem, gringo vendeu o índice futuro, saiu de 20 mil contratos para 14 mil contratos. Um institucional comprou contratos, tá? Já no dólar, que foi realmente impressionante a movimentação, tá? Por quê? Porque no dólar, gringo saiu de uma posição de 86 mil contratos para 134 mil contratos. São quase 50 mil contratos, pessoal. Isso é dinheiro que nem presta, tá? E o institucional foi quem vendeu essa bagatela toda. Saiu de 286 mil para 338 mil na ponta vendedora. Eu nunca tinha visto uma ponta vendedora local tão grande em dólar como eu estou vendo agora, tá? E isso me causa um certo desconforto, porque eu começo a achar que daqui a pouco vai ter um stop geral nesses institucionais aí, porque gringo não costuma perder dinheiro não, tá bom? Vamos lá. E na taxa de juros também teve algo muito relevante. Gringo ontem socou a mão na compra. 1 milhão e 700 mil contratos, pessoal. Isso é coisa pra caramba. Ele passou praticamente o mês inteiro de lado e na virada do mês socou-lhe a compra sem medo de ser feliz, tá? No mercado à vista, fecharam o mês de junho, comprado em 16 bi, 626 milhões e 545 mil reais, tá bom? Mais um mês comprador aí do investidor estrangeiro no mercado local. O CDS, pessoal, tá trabalhando em 166,2. O ponto importante aqui é o 167. Não pode romper 167, porque isso aqui seria um fundo duplo aí no gráfico do CDS. Isso é ruim, tá? Falando do calendário econômico, saíram alguns dados aí mais cedo, né? O IPC Brasil veio praticamente o dobro do prévio, né? O anterior era 0,41, veio 0,81. Veio o IPP da Europa, veio além das expectativas, veio a produção industrial brasileira que veio abaixo das expectativas e aí vieram os dados mais importantes realmente do dia, né? O payroll. A expectativa, pessoal, era a criação de 700 mil vagas, tá? O anterior foi 583 e veio gigantes 850 mil contratos, tá? É 850 mil vagas de emprego. Ou seja, os caras estão voando, entendeu? Estão voando. Pô, Luciano, mas eu vi aí a galera falando que se viesse muito bom, começa a se discutir a retirada de estímulos, isso e aquilo, coisa e tal, parará, pererê. Pessoal, ontem eu tava dando uma estudada muito a respeito disso e é o seguinte, esses estímulos do FED, eles começaram de fato lá em 2008, ali com a crise do Lehman Brothers, né? A maior crise financeira desde depois da guerra de 19... da depressão de 1929 e o maior crise mundial desde a segunda guerra mundial, né? Foi realmente 2008. Ou seja, olha o tamanho que foi aquilo. E aí, esperava-se que aqueles estímulos do FED, né? O contactive easing, aquela coisa de recompra de títulos, aquela coisa de recuperação das empresas, o governo norte-americano comprou muita posição em empresas, esperava-se que aquilo fosse durar ali em torno de dois anos, 2010, 2011, já se esperava que retirasse aqueles estímulos. Mas não, não retiraram. E lá em 2017, ou seja, quatro anos atrás, quando o FED foi começar a falar do tapering, né? Que é realmente retirado esses estímulos, o mercado sentiu e não foi pouco, tá? Deixa eu colocar aqui no gráfico mensal, pra vocês verem aqui como que ficou a posição do S&P lá em 2017, né? Tá aqui, ó, 2017, ó. Foram exatamente nessa época aqui, tá? Começou a se falar de uma retirada virada de 2017 pra 2018, o mercado caiu lá de 2.880 pra 2.533, ou seja, foi uma queda acentuada ali. Quando começou a se falar desse negócio da retirada do tapering e tudo mais, etc. Então o FED entendeu que, putz, não, não dava, cara, não dá, não adianta querer brincar com isso, coisa e tal. E aí o mercado disparou de volta, entendeu? O FED retirou aquele negócio de querer retirar os estímulos e aí o mercado foi embora e sumiu. Então pensando, sabe aquela frase do Einstein, né? Não tente resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Eu penso que é exatamente isso agora. O FED, ele não vai, em um ano após, a gente ainda está em pandemia mundial. Nós ainda estamos em pandemia. Quando de fato vão começar a falar sobre retirar esses estímulos? Talvez quando de fato tenhamos, assim, saído de uma pandemia de fato, tá? Aí eu acredito que a gente vai começar a falar sobre isso e começar a falar, não tô nem dizendo de retirar esses estímulos, tá? Porque o FED sabe que se ele for tentar retirar esses estímulos, isso mexe na economia mundial, principalmente na economia local norte-americana. Então não acho que vai acontecer essa retirada de estímulos no curto prazo e tal. Vai ter ruído, vai ter muita coisa, vai, sem sombra de dúvidas. Mas não acho que vai ter essa retirada de estímulos justamente porque a história está aí para nos ensinar, né? Se eles tentaram tirar em 2017 e não deu certo, 2017, 2018, não acho que eles vão tentar agora e vai surtir um efeito diferente, tá bom? Bom, maravilha, pessoal. É isso daí. Então espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações. Hoje, final do dia, tem no alvo semanal e mensal, tá? Não vai ser semanal ou diário, vai ser semanal e mensal. Então vamos que vamos, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!